A inteligência humilhada é a consciência ferida pela palavra, é o coração ferido porém grato pela dádiva da revelação, é o intelecto estendido a ponto de encontrar Deus quando sobe aos céus e quando faz a cama no mais profundo abismo. A inteligência humilhada não é como um balão que sobe ao céu ou uma toupeira que vive unicamente cavando na terra, é como uma árvore cujas raízes se alimentam da terra enquanto os ramos mais altos parecem subir quase até as estrelas. A inteligência humilhada não desfalece quando atormentada pelos limites da razão, antes suspira pela possibilidade de receber a revelação com as mãos vazias. Essa é a condição intelectual mais apropriada para manter o teólogo íntegro nas sendas soturnas e tenebrosas da fé.